Salve, galerosa! Bem-vindos ao 19º episódio, se não me engano, de Quarentena Craft. Estamos aqui mais uma vez jogando essa porcaria maldita na quarentena. Acabei de processar todo o nosso osmio, então a gente triplicou todo o nosso osmio e olha a quantidade exorbitante que temos de osmio. Caralho! É muita coisa. Eu falei que valia a pena, né? Eu falei que valia a pena no The Beneath. Pois é, eu estava certo, como sempre. Como sempre. Eu estou processando aqui galena e bauxita, cara. Não tem lá muita utilidade disso. Eu percebi que a melhor maneira é colocar no Sag Milk, que é ele dar um pouco de Silver, um pouco de Sulfur e Cobblestone. Incrivelmente, é bem daorinha. É bem daorinha. É o único jeito que a gente tem pra processar galena por enquanto. E galena dust não tem como a gente usar smelte pra fazer nada, tá ligado? O único jeito é a gente usar o Industrial Blast Furnace do Tech Reborn. Então a gente vai ter que começar a usar esse mod, se a gente quiser fazer isso. Ou o Industrial Electrolyzer do mesmo mod. Tem nisso, então. Isso aqui é uma coisa um pouco mais pra frente. Já já a gente começa a usar o Tech Reborn. E vamos ter lucro disso. A gente vai conseguir Silver e Led da galena. E aí não vai ser mais tão inútil esse ori maldito, tá ligado? É isso. Então o Sag Milk, acho que é o melhor jeito de a gente utilizar, por enquanto, esse nosso recurso. Bom, vamos continuar no mesmo lugar que a gente estava antes, que é com o que é... Avançando no mecanismo um pouco, né, velho? Avançando no mecanismo um pouco. A gente pode melhorar bastante essas máquinas ainda. Quero fazer os upgrades até o nível 8, esse episódio ainda. Que não é tão caro assim, tá ligado? Gasta, a gente já tem nível 8 aqui. Mas falta energia e speed pras outras máquinas. Uma outra coisa que eu quero fazer antes até, é melhorar essas máquinas mais ainda. Se a gente pesquisar aqui no mecanismo, vocês vão ver que nós temos... Não temos apenas Basic Factories, nós temos Advanced Factories, Elite Factories, beleza? Inclusive, acho que só isso, né? Acho que vai só ter o Elite. Elite Factory. Uhum, uhum, uhum. Então, a gente pode fazer as máquinas do nível Elite, mas o melhor que fazer as máquinas é fazer os pacotes de upgrade, olha só. Eles ficam onde? Não estou achando aqui, ó. O Tier Installer, beleza? Então, esse aqui é pra fazer uma máquina normal virar uma Basic Factory. Isso aqui é pra fazer ela virar uma Advanced Factory. Aqui uma Elite Factory. Tem o Ultimate também, mas o Ultimate é só pro Energy Cube, não é pras Factories. Eu fiz isso ultimamente uma vez no servidor. Foi bem idiota. Então, a gente tem que fazer os Advanced Tier aqui, usando Advanced Control Circuit e Enriched Eloy. Ambos nós já temos, um pouquinho de Osmium, né? Como sempre. Então, vai ser bem de boa. Vai ser bem de boinha isso aqui, velho. Advanced. Control Circuit é de boa. A gente pode chegar no Elite também, já? Ah, vamos ver. Ele precisa de Elite Control Circuit. É um pouco mais avançado. Apesar de ouro. E o Reinforced Eloy, ele precisa de diamante comprimido. Diamante comprimido. Não parece tão difícil, não, cara. Não parece tão difícil. A gente vai ter que fazer quantos upgrades, no entanto? Vamos ter que fazer um, dois, três, quatro upgrades. Quatro upgrades. Essa aqui não tem espaço pra upgrade, beleza? Quer dizer, ela tem upgrade desse tipo, né? Mas não pra transformar em Factories, né? Então, a gente vai ter que fazer quatro disto. Quatro disto. Então, vamos lá, velho. Vamos começar essa Craft, 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 né, velho? Vamos começar esse Craft Crafters. Começando pelo Advanced. A gente tem suficiente? Não temos. Vamos precisar fazer bastante Enriched Eloy e Advanced Circuit, então. Enriched Eloy e Advanced Circuit, beleza? A gente sabe como é que faz. É um Basic com Enriched. Basic é isso aqui, né? Osmium Headstone aqui. Ahn... E o Component Heroy é Iron Headstone. Então, vocês não precisam ver isso de novo, né? Então, eu vou craftar aqui e já me vuelto. Bom, galera. Acabei de fazer aqui todos os Energy Upgrades e Speed Upgrades necessários. Inclusive, fiz mais oito de cada pra essa máquina aqui em cima, né, velho? Nossa Infuser. Lembra que a gente tem ela aqui em cima. Agora, pra essa aqui de baixo, né? Vamos colocar quatro upgrades de cada. E assim, vamos chegar no máximo de velocidade possível de cada máquina, né, velho? O máximo possível de cada máquina. Por que que eu repito as frases nessa entonação toda hora? Eu não sei. Mas fazer de novo, enquanto eu zoo a minha própria atitude de fazê-lo, acho que gera algum humor. Vocês não acham? E agora sim, nós temos as máquinas utilizando... Bastante, mas bastante velocidade mesmo. Olha só. Nossa energia tá dez vezes mais barata e nossa velocidade tá dez vezes maior. Isso é delicioso, meus amigos. A gente pode ainda assim acelerar, se a gente quiser, né? Tem isso. Oh, yes! Então, agora, o que falta é a gente fazer estes upgrades aqui que eu tava fazendo, né? Estes aqui. Pimba! A gente pode fazer um já, né? Só quem só. Uno. Só que falta bastante advanced circuit. Então, a gente tem que fazer mais. Ops! O que que faltou aqui? Nossa, eu já usei todo o enriched alloys. Mas não é possível um negócio desse, uai. Não é possível. Eu acho que eu usei sim porque eu fiz muito upgrade, né? Tem isso. Fiz dezesseis de cada. Então, vamos fazer aqui mais enriched alloys, né? Com oito compresses de redstone, a gente consegue fazer 64 do input aqui. Então, vamos fazer 64 enriched alloys. Acho que eu vou fazer até mais 64, cara. Porque a gente vai precisar de muito disso mesmo. É muito mesmo. Se pá, é uma boa. Ok. Craftadinho aqui o último do nosso Advanced Tier Installer. Ok. Okie dokie. Então, se a gente vir aqui e equipar na nossa mão, a gente pode clicar com o botão direito em uma máquina. Essa aqui é uma Basic Infusing Factory, né? E... Pou! Ela virou uma Advanced Infusing Factory. Agora temos cinco slots de entrada e cinco de saída. Muito bom. Eu não falei que essas máquinas do mecanismo eram deliciosas, velho? Pois é. Olha só. Pay, rapaz. Pay. Cabe mais energia. Os upgrades não mudam. O máximo é oito, infelizmente, pra todas. Mas... Agora eles trabalham mais rápido ainda. Não por causa do uso de energia ou velocidade, mas por causa do paralelismo, né? Agora a gente pode fazer cinco produtos ao mesmo tempo. Oh, yes! E com Elite a gente vai poder fazer sete produtos ao mesmo tempo. Vai ser extremamente delicioso. Mas eu acho que, por enquanto, a gente vai deixar isso pra depois. Precisa de diamante. Diamante não é lá grandes coisas, mas vai precisar de bastante Advanced Control Circuit, que vai precisar de bastante Redstone, tá ligado? E Redstone a gente vai ter que dar uma mineradinha, velho, ainda. A gente vai ter que dar uma mineradinha. Esse que é o problema. Compressed Diamond é só comprimir um diamante. Beleza. Dá pra economizar também isso aqui. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas a gente vai deixar pra depois. Por enquanto, acho que tá ótimo. Isso aqui. Pelo menos por enquanto, tá ligado? Pelo menos por enquanto. A gente tem esse Osmium Compressor. Eu não faço a menor ideia de o que essa máquina faz, cara. Vamos bizoiar, né? Osmium Compressor. Ele tem... Upgrades? Tem. Osmium Compressor. Não sei pra que serve. Será que ele comprime metais? Vamos ver. Vou pegar um Iron da vida aqui. Um Team da vida. O que a gente mais tem? Se a gente botar isso aqui aqui. Ah, dá pra mostrar as receitas aqui. Ele... Ah, sim. Ele cria Refined Obsidian Ingot e Glow Stone Ingot. Ele serve literalmente só pra isso? Beleza, então. E ele precisa de Osmium Líquido? Dessa eu não sabia. Interessante. A gente pode colocar um... Como é que a gente faz Osmium Líquido? Deixa eu dar uma olhada aqui. Osmium Líquido. Liquid Osmium. Cadê aqui nos líquidos? Liquid Osmium. Precisa de Osmium aqui. Osmium. Ele não é um líquido de fato. Acho que ele é só uma contagem aqui. Ou ele é um líquido de fato, sim. Liquid Osmium. Estranho, hein? É do Extra Cells 2 o bagulho. What? Não sei como é que faz. Não sei. Bom, uma coisa muito, mas muito do que a gente pode fazer com o mecanismo é um jetpack. Finalmente vamos ter um jeito de voar, galera. Finalmente. A gente precisa de um Basic Gas Tank pra isso. Que é 4 Osmium e 4 Redstone. Muito, muito de boa. Isso aqui guarda gases de qualquer tipo. E agora, se a gente unir tudo isso com o Basic Control Circuit, Steel Ingot e Tingle, a gente cria um Jetpack, rapaz. Uh! Muito bom esse item. Acho que é até barato demais, na minha opinião. Podia ser um pouco mais caro. Mas ele você ente com hidrogênio. Essa aqui é a pira. Você coloca ele aqui, ó. E ele vai pegar hidrogênio no nosso Electrolítico Separator. Que vem da água, né? Da eletrólise. Então, there's that. A gente pode vir pegando. Se a gente quiser mais hidrogênio, no entanto, a gente tem que fazer o oxigênio ir embora. A gente vai ter que jogar o excesso do oxigênio fora pra gente poder encher de hidrogênio o nosso Jetpack. Aí com isso a gente pode ir pegando tudo possível. O problema é que ele precisa de 63 mil RF. Isso é muita energia, meu amigo. Isso é muita energia. Por isso que eu limitei aqui, ó. Nossa energia pra ser só até 1.400 RF. A gente pode aumentar isso também. Pra uns 2.400 mais 700. Dá 2.100. Vamos colocar 2.100 de energia. Eu quero usar menos que 2.800 de energia, tá ligado? Porque a gente gera 2.800 de energia aqui, entendeu? A gente tá gerando 2.800 de energia. Então, eu quero ter um ganho líquido de energia, né? Total. Quero ter um ganho, não uma perda. Porque a nossa quantidade de energia lá na nossa energia de céu tá precária, né? Uhum. Uhum. Então é isso. Temos o modo de voo agora. Delicioso. E aí eu acho que uma boa maneira de a gente testar esse modo de voo é a gente ir lá naquela torre onde a gente tem um Wizard com Tom of Arcana. E a gente pode começar a evoluir nesse modo de magia lindo que se chama Electro Bob's Wizardry. Very, very nice. Uma coisa que eu acho que a gente pode fazer também é fazer dois tanques de gás já. Acho que é uma boa. A gente faz um Basic e Advanced. Cada um tem capacidades diferentes. Vai até o Ultimate. Da hora. Deixa eu ver qual que é o custo disso. Ah, é bem de boa. Acho que eu vou fazer o Advanced, então. Vou fazer dois tanques de gás. Beleza. Eles não estacam. Ok. Ok. Vou reclamar. A gente faz o Advanced e a gente faz outro Advanced. Agora sim, a gente tem dois gases com 128 mil milibuckets de tamanho para guardar. Aí a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer uma reorganização aqui. Eita lag. Lag esquisito, hein? Viu o tanto de coisa? Dropou oito ember de um só bloco, cara. Nossa. Fortune 3 é da hora. Então, a gente acabou de iniciar. Se a gente está jogando o excesso dos dois, vamos deixar parar de jogar o excesso do oxigênio, porque senão não vai parar de usar energia, né? A gente pode pegar essa máquina, na verdade, e colocar ela. O que é isso? Por que a gente colocou um? Ah, tá. É para pegar a água do tanque. Está de boa. A gente pode colocar essa máquina, sabe onde? Aqui, na verdade. Porque o que vai acontecer se a gente colocar ela aqui? A gente pode colocar um tanque para cá, onde ela vai guardar hidrogênio, e um tanque para cá, onde ela vai guardar oxigênio. Isso não é legal? Isso é ótimo, cara. Eu quero que ele dê um output para lá, para a direita, e dê um input de todos os outros lados. E aqui eu quero o contrário. Eu quero que ele dê um input da esquerda e um output da direita, se a gente quiser. Sim. Deixar noni nos outros, que eu acho que fica mais organizado, beleza? Beleza. Oh, yes. Então agora ele está enchendo com o gás hidrogênio aqui nesse tanque, e aqui ele está enchendo com o oxigênio. Então agora a gente tem um buffer de 128 mil milibuckets, sendo que antes a gente tinha um buffer muito menor, de 2.400, né? 2.400. Então agora a gente tem uma reserva de oxigênio e uma reserva de gás hidrogênio. Então a gente pode ir guardando e vai produzindo aqui, vai gastando energia para ambos. Vou deixar os dois no idle. Ele está enchendo? 1.888. Parece que... Ah, tá. É porque eu não coloquei uma lever, né? Eu coloquei para só funcionar quando está com lever. Aí, agora sim. Agora estamos enchendo. Então tinha 1.888 dentro de cada um. Ops, eu coloquei dumping aqui. Tem que colocar idle, que ele vai fazer os dois. Beleza? Aí sim. Aí sim. Então quer dizer que ele vai ficar sempre jogando aqui os nossos gases. Então ele tem uma reserva para os dois. Muito, muito, muito bueno. Isso aqui pode puxar oxigênio daqui? Pode, né? Porque ele está dando um output para cá. Então até onde eu sei, ele pode. Porque os gases entram daqui. Ok. Ok. Vamos fazer um teste rapidão com isso. A gente tem algum ore? Vamos testar. Ore. Porque a gente não tem nenhum ore. Processei tudo. Temos Poisonous Spawns. Isso não é o que eu quero. Ok. Foda-se. Vamos testar o jetpack, então. Vamos testar o jetopaco. Na verdade, a gente pode upgrade esse jetpack com diamante triturado, um bloco of steel e bronze ingot para fazer um armored jetpack, que vai nos dar um pouquinho de armor. Porque quando a gente estiver sem o Dark Plate, a gente vai perder um pouquinho de armor. Mas a gente pode fazer um upgradezinho nesse jetpack justamente para isso. Vamos fazer um bloco de steel rapidamente. Aí vamos fazer esse jetopaco. Eu esqueci uma coisa, agora que eu lembrei. A gente esqueceu de colocar o tanque para dar água para o nosso eletrolítico separator, né, velho? Aí é meio idiota. Aí é meio idiota. Dá um extract sempre. Uh. E dá um insert sempre. Ok. A gente esqueceu de fornecer água para o nosso bagulhete, né? Ele não ia produzir porra nenhuma. Agora sim, estamos produzindo. Nossa senhora. Eu amo o mecanismo demais. Que mod delicioso. A gente precisa de o que mais? O que está faltando? Crushed Diamond. E também está faltando, sabe o que? O nosso bloco de steel, né? Ele não pegou por algum motivo. Não funcionou o negócio do Ord Dictionary. A gente precisa de diamante. Dois diamantes trituradinhos. Um, dois. Não pode usar o enriquecido, infelizmente. Mas tudo bem. Vamos pulverizar dois diamantes. Ok. Diamond Dust. Espero que funcione com esse bloco de steel. Se não funcionava, eu vou ficar triste. Ó, funciona. Armored Jetpack. Temos o melhor jetpack já, então. A gente tira o nosso Dark Plate e coloca o Jato Apaco. Agora sim, galera. Agora sim. Olha só. Finalmente podemos voar, cara. Como é bom. Como é bom poder voar. Como é bom. Como é bom poder voar. Vamos dar uma dormida rapidamente. Porque a gente está meio cagadinho aqui, né? Cadê minha cama, meu Deus? Minha cama portátil aqui. Ela é azul. Esqueci disso. Achei que ela era vermelha por um segundo. Porque tem uma cama vermelha também, de outro mod. Eu fiz essa azul aqui porque ela tem quest, eu acho. Vermelha não. Acho que é essa a diferença. Ok. Então agora nós podemos voar. Olha que delícia. E a gente tem uma reserva não muito grande de hidrogênio, né? Mas a gente tem bastante para voar por bastante tempo. Da hora, né? E acho que a gente pode levar um tanque com a gente. Se a gente quiser. É uma boa. A gente leva um tanque e se a gente precisar recarregar, a gente bota ele no chão. E de maneira portátil a gente pode recarregar. É isso. Uma coisa muito legal é que o voo... Ah, fuck. Eu peguei na ausência do meu sanduíche. O voo quando dá para ver, você segura espaço, você solta e ele cai, né? Tem isso. Mas e se eu quisesse voo no sentido criativo? E eu aperto o G, meu amigo. É uma bind que está aqui em opções, controles, jetpack. Você precisa pesquisar? Não. Você precisa pesquisar mecanismo? Precisa pelo G, né? O que eu coloquei no G? Flip view. Armor mode switch. É esse. Armor mode switch. Isso aqui é porque ele é genérico. Ele muda o modo de qualquer armadura que tem no mecanismo. É G, beleza? Ele está conflitando com outras coisas, mas não tem nenhum problema. Pelo que eu vi, então está de boa. Gzinho. Aí agora com esse modo hover. Esperei a náusea acabar aqui. Bom, nesse modo aqui, hover, a gente voa, sobe mais devagar e desce mais devagar. E a gente não desce, no caso. Viu? A gente fica simplesmente hovering. Muito bom, né? Muito bom. Oh, yes. E tem o modo disabled que vai desligar completamente. Muito da hora, né? Eu acho o som que essa merda faz meio alto, hein? Tá ligado? Mas tudo bem. Vamos, então, lá para o nosso wizard com Tom of Arcana. Se não me engano, ele é do nível advanced. Se for do nível apprentice, eu vou ficar bem triste. Porque a gente já está com uma varinha no nível apprentice, né? A gente quer o papo nível advanced. Então vamos para essa torrezinha aqui, beleza? Beleza. Cheguemos. Estamos aqui na Wizard Tower. Vamos ver como é que rola. Esse wizard não é aquele de fogo que a gente bateu uma vez? Não estou lembrado. Vamos ver. Se pá, era. Só que agora ele não está mais puto, tá ligado? Então acho que está de boa. Vamos ver. Qual que é o seu Tom of Arcana? Edge apprentice. Por que a esmeralda está... Está CSGO. Você precisa instalar CSGO, tá ligado? CS Source, quer dizer... Está com um erro aqui de... Hum, estranho. Mas pera, ele vem de um negócio interessante. O Wendt sai para o upgrade. Faz com que o Wendt possa extrair mana de mobs mortos. Interessante isso aí, velho. Isso é muito legal, velho. Eu quero isso aqui. Sete esmeralda, no entanto. Tu está pedindo um pouquinho demais, hein, fera? Nossa senhora. Aí eu acho que eu não quero, não. Aí eu não aguento, velho. Bom, nós não temos esse Wizard, então. Isso é uma pena. Não temos Stone of Arcana, que eu achei que a gente tinha. Será que tem algum outro Wizard Tower? Ah, tinha um no deserto, né? Eu lembro, tinha um no deserto. Então vamos lá. Que tal? Vamos lá. Uma coisa que você pode fazer é voar bem alto com o modo regular, e depois você muda para o rover, tá ligado? Você muda para o rover. Quando dá para ver, o modo regular gasta mais energia, ó. O modo rover gasta menos, por tempo. Interessante, né? Ali, ó. O Wizard Tower. Da hora. O foda é que até nosso movimento lateral fica mais devagar, né? Tá vendo? Parece que fica, ó. Não, na verdade eu acho que não fica, não. Só impressão mesmo. Porque a gente parou de mexer o Field of View, né? Subir e descer. Olha a impressão minha. É, eu acho que é a impressão minha. A gente está de boa mesmo. Então vamos aqui para Wizard Tower. Que porra que é aquele 2x elevador ali? Eu acho que eu coloquei uma quest para ficar aparecendo, sem querer. 2x elevador. O que eu fiz? Ah, eu dei pin na quest. Ah, é por isso. Se você der pin na quest, ele aparece para você no mundo. O que é um pouquinho chato, então desabilitei isso. Thank God. Que porcaria é essa? Death Warming? Mano, que bicho escroto era esse? Sei que tinha um ativante para matar ele. Bom, vamos ver o que esse Wizard tem a nos oferecer, né? Para quem precisa de escadas quando você pode voar, né? Salve, mans. Por favor, me dê um Tomovarkena. Fuck, esse aqui é o Master, cara. Ah, é um nível acima. Mas tudo bem, a gente tem... Eu acho que eu vou comprar. A gente precisa de um Astro Diamond. Como é que consegue um Astro Diamond? Astro Diamond. Comprando para os 600? Dungeon Loots. Acho que eu vou comprar, então, hein? Vou comprar, então. Olha, minha Esmeralda custa 600. Agora que eu vi, isso é interessante. Não sabia que eu ia comprar a Esmeralda, não. Bom, Astro Diamond. A gente vai precisar de dois, se pá, porque... Eu acho que todas as quests de Tomovarkena precisam disso, tá ligado? Então temos o Astro Diamond aqui. A gente tem uma quest disso também. A gente não tem uma quest de ganhar um Astro Diamond? Ah, a gente tinha feito já, beleza. Acho que quando eu comprei o outro Tom, tá ligado? Vamos precisar, então, de quantas Esmeraldas? Dez? Duas? Oh, pera. Oh, fuck. Dez Esmeraldas é foda, hein? Mas tudo bem. Eu acho que vale a pena. A gente vai garantir já. Uma maneira de a gente upar a nossa próxima varinha. Não a de agora, mas a nossa próxima. Ok, vamos chegar legitimamente... Nisso aqui. Conseguimos Tomovarkena. Nível Mestre. Arcana. Uh, a gente já tinha isso. Bruh. Isso foi um gasto idiota de recursos, hein? Oh, oh. Tudo bem. Tudo bem. Tudo fucking bem. Eu acho. Giant Deathworm Egg. Tem ovo disso por algum motivo. Interessante, hein? Interessante. Interessante. Filho da puta. Vou pegar a sua livraria, então. Que se foda, tá ligado? Vou roubar tudo. Vou roubar tudo. Vou roubar tudo. Que se foda você. Que se foda você, rapaz. Falou. Tá me atacando aí? Tá me atacando aí? Tô nem aí, velho. Tu não é páreo pra mim, tá ligado? Tu não é páreo pra mim. Bom, será que tem outra Wizard Tower aqui perto, velho? Seria bom, né, velho? Seria bueno. Agora que a gente tem um voo... Isso é um hipogrifo? Eita, caralho. O hipogrifo é bom, hein? Eu tava falando de voo, mas esse voo é devagar, tá ligado? Ele é bom pra ir pra cima e pra baixo, mas ir pros lados é meio devagar. Mas a gente acabou de encontrar a solução dos nossos problemas. O hipogrifo, galera. O hipogrifo. Que porra é essa, mano? O inseto é gigante. Bom. Que que é isso, cara? Caralho, que doideira, mano. Tem um enxame de inseto. Isso aqui deve ser uma colmeia. Bom, o que que é o hipogrifo? É um bicho selvagem. Ele me atacou por algum motivo, hein? Bicho fudido, hein? Bom, mas ele é um bicho que permite a gente voar muito, muito rápido pros lados se a gente der tame nele. Então, é exatamente o que eu vou querer fazer. Exatamente o que eu vou querer fazer. A gente precisa... Pra dar tame nesse bicho, a gente precisa de dar pé de coelho pra ele. Pé de coelho. Pé de coelho. A gente pode encontrar matando coelho, né? Ou usando o Rabbit Essence. Ou a gente pode comprar por 50. Muito bom saber disso. A gente pode comprar por 50. Então, vamos comprar também. Rabbit's Food. Vamos comprar 10 disso por 500 moedas. Ok, obrigado. A gente precisa também de uma cela, né? Pra dar tame. Settle. Vou fazer uma. Tchá-ching. E vamos usar a tame no nosso hipogrifo, né? O bicho nem é meu ainda. Eu já tô chamando ele de nosso. Ah, cadê essa puta? Vai me dizer que o bicho deu de espalho. Tô me zoando, né? Brrrr. Brrrr. Aí eu não aguento, hein, véi? Why? Why, cara? É, galera. Eu sabia que eu tinha que ter usado um golden laço. Nessa porra, velho. Eu te conheço nessa porra. Eu sei quem tu é nessa porra. Eu sei onde é que tu mora nessa porra. Tá, então vamos explorar essa colmeia de bichos esquisitos. Que tal? Acho que é uma ótima ideia. Porque não dá pra dormir ainda, não tá de noite? Eu acho que tá de noite, mas tudo bem. Vamos matar esses insetos. Eu presumo que eles não sejam muito fortes, não. Na verdade, eu acho que eu já morri uma vez pra um deles. Mas era uma época bem diferente. Que a gente não tinha essa armadura de Dark Steel nível God, né, mano? Que bicho que é esse? Murmex... O quê? Murmex Royal. Tá, porra. É do Ice and Fire. Só sei disso. Tei! Opa, errei. Hum, errei de novo. Vou dormir, rapidamente. Aí. Calma. Vamos matar essas porra. Um episódio com tecnologia e exploração. Que delícia, Epix. Ui! Eu quero. Pá! Mas tá difícil, hein? Ele me deu o pois. Eu só sei disso. Tei! Tome! 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 Morreu! Fácil demais da conta, uai. Não vai estar forte demais, uai. Aí. Aí. Aí sim, velho. Aí eu diria que eu aguento sim, velho. Olha só. Conseguimos um Advancement. It's the only good bug. O único inseto bom. It's like printing my own money. Eita, porra. Marmach Soldier. Caralho. Então aquilo ali era o Royal. Esse aqui é o Soldier. Parece mais uma aranha. Marmach. Bizarro, hein, mano? A gente tomou um Poison de velocidade rápida, hein? É um Poison diferente. Isso aqui a gente tomou muito rápido. Pra meu gosto. Mas tudo bem. Acho que a gente vai ter que trocar o nosso Armor de Jetpack aqui pelo nosso Dark Shield Armor. Porque a gente tá com uma proteção um pouco pior do que eu achava. Opa, a gente não voa enquanto tá sem Jetpack, né? Óbvio. Tem como eu colocar o Jetpack num Balbo? Seria muito daora isso, mas eu acho que não, hein? Oh. Ah, esse aqui é armadura. Escudo, quer dizer. Bruh. Tá, então cadê a colmeia mesmo? Tá aqui, né? Bora entrar nela, que tal? Deixa que é uma boa. Por favor, não fique com nausea. Obrigado. Não, fiquei com nausea. Será minha vida recuperar o máximo? Acho que esse foi o máximo que vai. E vou matar esses Myamax. Voyals que temos aqui. Eita. Oh, yes. Parece que é como é uma brilha no escuro, né? Não tá escuro aqui? Nossa, que barulheiro, hein, velho? Deixa eu baixar o som nessa porra. Music and Sounds. Hostile Creatures 80. Acho que ficou melhor. Ah, não mudou muito não, parece, hein? Será que é outro comando? Tá, porra, velho. Esses caras dão um Poison diferente. Poison 3. Não sabia que existia isso, cara. Caralho, eu vou morrer. Holy fuck, eu quase morri. Ainda bem que o Poison só chega no metade, no meio coração, hein. No máximo. Caralho, velho. Tomei de garça, velho. Tomei de garça. Vigorating Presence. Eu tô sem meus outros magias. Vamos sumonar uns bichos pra ajudar a gente, né, que tal? Summon Skeleton. Acho que é uma boa. Comer, né, pai? Tomei Nausea no Kuma, tudo bem. Vamos sumonar uns E-Esqueletos pra lutar por nós. Oh, fuck. Tadinho. Tadinhos. Eles vão tomar de graça. Infelizmente. Mas ainda assim eu vou fazer eles desistirem. Foda-se. Ataca pra mim, oh! Mano, eles tão se atacando? Ah, eles não vão atacar enquanto estiverem tomando na Jabirusca, né? Tadinhos. Tadinhos. Vamos criar Esqueleto aqui, então. Que tal? Bicho Spawn aqui dentro. O Spawn tá escuro, então é o suficiente pra spawnar. Achei que não tava, mas tá. Vamos spawnar o Esqueleto aqui, então. Que não tá no sol, né? Então ele pode ajudar a gente. Daorinha, men. Isso daorinha. Essa Nausea não tá nada divertida, né, mano? Eu deveria fazer uma comida que não dê Nausea. Da hora, men. Da hora. Eita, porra. Isso é um chefão? Vamos esperar essa Nausea, velho. Bom, para o Nausea aqui, eu realmente percebi que aquilo ali é um puta do chefão. Olha o tamanho disso. É a rainha, se pá. Vamos spawnar uns Esqueletos pra ajudar a gente, que tal? Eita, caralho. Mano, esse Poison 3 é tenso, hein? Tá, porra, moleque. Sumona outro Spirit Wolf. Invigorating Presence. Ok, vamos jogar um Bubble nesses bichos, que tal? Uh! Não vou rir de prender eles, né? E não utilizar eles. Digamos. Vamos lá, Esquereto. Lute por mim. Lute por mim. Wolf. Lute por mim. Que tal? É uma boa, eu acho. Vamos lá. Oh, Nausea. Nossa Senhora, isso aí na minha comida é horrível, hein? Eu deveria parar de consumir essas Megas. Essa Nausea tá a fogo. Ok. Vamos usar um Light, que tal? Tirar os spawn dessa porra. Eu não sei se ele pode spawnar ainda no Claro, né? Mas... Vamos que vamos. Eliminar tudo. Up! Up, 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 up. A Rainha quer atacar, hein? Mas não conseguiu até agora. Oita porra. Vamos esperar essa Nausea nojenta sumir. Ok, agora é hora, hein? Agora é hora, galera. Rainha. Vamos matar, vamos matar. Olha isso. Bizarro. Eita, caralho. Tomei. Simplesmente tomei, velho. Ah. Só tá me zoando que o Poison deles também dá Nausea. Ah. Tudo bem, tudo bem. Vamos comer. Comer, né, pai? Navigating Presence. Dá um somo Skeleton. Dá vida, tá ligado? Luta por nós, luta por nós. Vamos lá, vamos lá. Tem. Quanto de vida que essa porra tem? Parece que é bastante, hein? Tomando mais uns esqueletos pra ajudar nós. Eu amo isso. Belas magias. Quanto de vida? Ah. Cento. Oh, 120 só. Huh. Huh. Conseguimos. Conseguimos. Não foi nada difícil. Obrigado, meus amigos esqueletos. Muito obrigado. Nós conseguimos, galera. Nós fucking conseguimos. Eu tô percebendo que a nossa varinha tem muito menos mana do que eu queria, tá ligado? Muito menos. Queria que tivesse mais, pra ser bem sincero. Vamos iluminar essa colmeia toda que tal. Vamos nascer filho da puta aqui. Temos Pile of Silver. Olha só. A bicha guardava dinheiro aqui dentro. Que da hora, velho. Esse é um dos loots, então. Dinheirinho. Nice, caralho. Gostei, gostei. Stick Myrmax Resin. Huh. Pra que serve isso aqui? Não sei. Dá pra fazer Desert Myrmax Cocoon. Uma Cable Fossage. Ah, não sei qual utilidade isso aqui, não. Deixa eu ver. Essa resinha assim é uma utilidade. Dá pra fazer Stick usando isso? Dá pra fazer Cocoon? É pra spawnar um bicho desse pra gente? Será? Ah, isso talvez seja interessante, hein. Vou pegar um pouquinho, então. Eita, porra. Foi mais do que eu imaginava. Dá hora, men. Dá hora, men. KKK, né, men. KKK, velho. A gente não tomou Nausea. Very nice. Então vamos continuar usando nossas magias. A gente não tá upando a varinha. A gente já upou ela pro nível Advanced. A gente tem isso. Então a gente não tá ganhando nada com essas magias. Mas não é nenhum problema, né, velho. Eu quero iluminar só. Poderia estar fazendo isso com tocha? Poderia, mas sei lá. Eu gosto dessas magias. A gente tem o Loot Chest aqui também, né. Vamos quebrar. Librarian Chest. Acho que ele dropou só livro. Tão com o inventário meio cheio. Mas o que é bom é a gente ter o nosso fucking... Olha só. Desert. Myrmax Kiting. Resin Chunk. Myrmax Stinger. Tem vários drops interessantes daqui, hein. Mucho, mucho loco. O bom da gente ter esse... Opa. Desculpem por esse som. Foi no meu Windows. Antes de ver agora. O bom da gente ter nosso controle remoto é que a gente nunca vai ficar com o inventário cheio. É só de jogar as coisas fora, tá ligado? É muito prático. A gente pode sempre guardar as coisas no nosso sistema. Rapidinho, rapidinho. Então vamos continuar iluminando aqui e ver o que tem de bom. Eita, porra. Eita, porra. Um escorpião? Tem vários bichos, hein. Diferente. Desses... Desses Myrmax. Várias espécies diferentes de bicho. Esqueleto, me ajuda. Porque eu vou morrer. Ajuda, meu Deus Pai. Eita, caralho. Quase que eu tomo, hein. Quase que eu took it, velho. Mano, esse Poison 3 é forte dos bichos, cara. Nunca tinha visto isso, rapaz. Poison 3, mano. Não é pouca bosta não, velho. Acho que é uma boa também a gente usar sabe o que? O nosso... Bronzy... Short Ball, né. É uma boazinha. A gente tá aqui de longe. Tá ligado? Não precisa chegar perto. Sem perigo de Poison. Essa é a Pira. Essa é a porra da Pira. Dá muito menos dano, né. Mas... Acho que tá de boa pra nós. Vamos continuar dando Light aqui, né. Acho que eu vou parar de dar Light com isso aqui. Começar a usar a tocha, né. Porque a gente precisa guardar um pouquinho de mana pra gente matar esses bichos, né. Que eles são um pouquinho fortes. Da hora. Gostei. Um desafiozinho a mais. Finalmente um mob um pouquinho mais forte, né. Um pouquinho mais forte. Gostei muito desse Poison 3. É uma boa maneira de negar a nossa armadura, né. Por exemplo, o Poison não tá nem aí pra armadura. Você só toma e toma e toma, tá ligado? Toma, toma, toma. Vai. Toma só gostosa. Vagabunda. Filha da puta. Sem dente. Sem família. Toma, toma. Tá ligado? Só isso que acontece, velho. Enquanto que os outros tipos de dano, a armadura, nossa armadura é muito boa, né. Simplesmente vai ser negado. Tá ligado? Vai ser negado. Negar. Óculos escuros na parede, na parede, na parede dos meus sonhos. Ela me trouxe alegria. Então nós estamos pegando um pouquinho de resin aqui. Não sei qual utilidade, mas ele quis pegar um pouquinho, tá ligado? Quis pegar um pouquinho. Porque ele quis, 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 dá uma iluminada, tá ligado? Náusea. Que engraçado o videogame. Muito engraçado. Aqui a gente já veio? Não. Tá escuro, então a gente não veio, né? Boa maneira de saber também se a gente já veio, é se tá escuro, né, velho? Temos Bone Block. Isso é da hora. Os ossos das vítimas. Nossa, do passado, da hora, velho, da hora. Nossa, como eu odeio a náusea do Manifest. Essa merda me dá um pouco de náusea na vida real, tenho que dizer. Olha, tem uns um cocoon aqui. Isso aqui é tipo o spawner deles, talvez? Talvez, não sei. Não é que funciona ou não. Só sei que ela me trouxe alegria. Vou pegar mais tocha aqui, né? Nossa, muito bom esse inventário do... Da minha armadura também, né, mano? Muito, muito bom. A gente tem um milhão de inventários dentro dos... Como o meu amigo Baldi disse no live que eu tava fazendo demais, né? Eu tenho mil inventários dentro do meu inventário, né? Tem o Denk Nu, tem o inventário da nossa armadura. É muito da hora, muito da hora. Acho que a gente explorou tudo, se pá, hein, mano? Se pá, a gente explorou tudo. Eu acho que sim. Da hora, gostei. Nunca tinha visto essa merda, cara. Nunca tinha visto isso aqui. Nem sabia que o Ice and Fire adicionava esses bichos, velho. Ice and Fire é um mod do caralho. Ele adiciona muitos bichos legais, né? Tem os dragões. Tem essas porras de Miremax. Muito da hora, mano. Olha só que tanto de drop que dá isso aqui. Da hora pra um caralho, velho. Gostei. Temos vários drops pra guardar no nosso sistema aqui, inclusive. Mucho, mucho bueno, meu amigo. Mucho bueno. Até arroz. Apareceu aqui de alguma maneira arroz, velho. What? Não sei. Mas muito da horinha, muito da horinha. Temos um dragão por perto, aliás. Vocês estão ouvindo esse barulho, né? Vocês estão ouvindo esse barulho. Isso é a porra de um dragão, tenho quase certeza. O que é meio tenso, né? O dragão dá um dano desgraçado. Eu não sei se a nossa armadura é suficiente ainda, tá ligado? Eu acho que a gente precisa pôr uns Protection 4 nela. Porque é. O dragão é um dos mobs mais tenso que tem, velho. Ele é forte até pra gente, tá ligado? Muito mais difícil que o dragão do Nether, por exemplo. Esses dragões aqui, velho. Muito mais. Então é isso. Vou voltar lá pra casa e cipar. Ou procurar mais Wizard Tower, né? Então já volto. Galera, olha o que eu encontrei aqui. Que porra é essa? Olha esse bicho. Ele se esconde debaixo da areia. Over Os Vermes. Os Vermes. Que porra é essa, cara? Ele me dá Poison. Pelo menos não é Poison 3, né? Cadê essa porra? Parece que... Filho da mãe. Parece. Ups. Ai, 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 hein? Será que ele não aparece quando ele tá longe com a gente? Ah, eu vou atacar ele até quando ele tá pra baixo. Não sabia. Da hora. Ele tem quanto de vida, velho? É um chefão, mano? Ele tá encontrando muito mob, hein? O deserto é um lugar perigoso nessa porra de modpack, hein? Cadê essa porra, velho? Se a gente cavar bloco ele aparece? Não sei. Ele tem quanto de vida essa porra? 300, cara. Nossa. Meio fortinho, hein? Será que ele tá longe pra ele aparecer? É, eu acho que sim, velho. Ó, viu? Ele é tipo um fantasminha do Mario. Se tu tiver perto, ele não aparece. Agora, se ele tiver... Se tu tiver longe, aí sim, tá ligado? Opa. Foda que eu tô sem armadura, então eu tô sem acesso inventário dela também, né? Pegar uns front arrows aqui, que a gente tá sem. Eita porra. Tomei poison. Aí é foda, hein? Cadê essa merda? Opa, a gente tem que voar, né? Tem isso. Lama parece das caras, das caras. Covardão, covardão. Uhum, cadê tu? Cadê essa porra? Ué. Ali, ó. Filho da mãe, cara. Vai morrer não, mano? Olha que desgramento. Vamos queijar ele voando. Vamos queijar. Quanto de vida? Tá com pouco. 150 ainda. Puta que pariu, cara. Tem muita vida essa porra, velho. Quer dizer, vamos tacar uma flecha, a gente cai voando e bate com o nosso Dragonsteel X. Quer ver? Tem. Bicho sumiu bem na hora. Olha só, agora sim. Isso é dano. 45. Isso que é dano, caralho. A gente sobe, ele aparece, a gente pay com o Dragonsteel X. Ô, que filho da puta, hein, velho. Olha que desgraçadinho, sem mãe. Tem. Tem. Morreu. Matamos um filho da mãe desses. Não veio nenhum... Nenhuma questzinha, velho. Tá bom, vamos ver aqui. Trade with a Wizard. Ganhamos 250. Mais um Dragonbone Flute. Que da hora, hein. Advanced Science. Avançamos bastante com o nosso famoso mecanismo, né. Configurator, nós fizemos. Osmin Compressor, também fizemos. Basic Crushing Factory, também fizemos. Advanced Control Circuit, também. Quer mais agora? Nós temos um Jetpack, também. Muito, muito bueno. E conseguimos um Challenge. Anyone can cook. Nunca vi essa porra na minha vida, mas tudo bem. E bosses, nós matamos quem? Myrmex Queen. Myrmex Queen. Acho que talvez seja Myrmex. Myr é meio estranho, hein. Myrmex Queen, eu acho. Conseguimos 100 de dinheiro e eu... Oito gold. Brr. Isso é meio lixo, hein. Mas tudo bem. São as quantidades daorinha de gold. Vamos colocar tudo no nosso sistema. Essa Nausea tá que tá, hein, mano. Tá que tá que tá nervoso, velho. Tiny TNT. Minesweeper. Que porra é essa? Não sei. Dragon Bone Flute. Talvez seja útil, hein. Talvez seja útil. Dá a orinha. Dá a orinha, Myrmex. Dá a orinha. Dá a orinha. Vou procurar mais Wizard Tower, então, por enquanto. Beleza? Já vou. Galera, olha o que eu acabei de encontrar. O hipogrifo. Achei que ele tinha sumido, meu Deus. Tá ali. Vamos dar tame nele. Vamos dar tame. Por favor, eu necessito de hipogrifo. É a melhor maneira de viajar muito rápido pelo mundo. Melhor maneira. Inclusive, é meio OP até, porque dá pra você conseguir voo muito early game com isso. Mas tudo bem. Saca aí só. Vamos pegar o nosso Rabbit Fruit. Melhor que isso. Melhor. Vamos pegar e vamos craftar um Golden Lasso que tal, né. Golden Lasso. É uma coisa que pode pegar mal se você guardar no seu inventário. Feito com quatro Golden Luggets, quatro Strings. E você precisa de ter oito níveis também. Oh, e era uma Quest, aliás. Isn't that? Interessante. Tá, então cadê essa porra? Acabou de voar pra cá? Não é possível que eu pegue de novo, cara. Você tá me zoando, né, bro? Brr. Cara, eu acabei de ver esse bicho aqui. Eu caí na areia movediça. Isso não é interessante. Vamos voar. Sair dela. Vai demorar um pouco, mas a gente consegue aí. Cara. Ali, ó. Tá ali. Puta que pariu. Eu tinha perdido. Vamos lá, vamos lá. E para o Grifo. Vamos andar no chão que a gente é mais rápido, né. A gente corre mais rápido que a gente voa. A gente chega no hipogrifo e pega o botão direito com o Golden Lasso. E a gente consegue capturar ele e vem pro nosso inventário. É o melhor jeito de pegar mobs. Não dá pra pegar mobs hostis, no entanto, com isso. Não sei se esse hipogrifo conta como hostil, porque ele tá me atacando, né. Mas, pelo menos, no servidor que eu jogar com meus amigos, esse mesmo modpack dá pra pegar com o Golden Lasso e hipogrifos, né. Não sei se esse aqui é um tipo diferente de hipogrifo, mas vamos ver agora. O bicho é meio rápido, hein. O bicho é meio rápido. Tá difícil pegar, tá difícil. Vamos, rapaz. Eita, nós. Tá difícil. Vem, meu filho, vem. Vem pro papai. Só vou te fazer bem, meu amigo. Só vou te fazer bem. Só vou te escravizar pra mim, tá ligado? Em troca de comida e armadura. Dá pra dar armadura pra eles, aliás. É muito da hora. Mano, ele não me quer. Que isso? Ganhou uma mega speed, de repente? Eu sei que acabou o efeito da comida que eu tinha comido. Que era uma que dava... Cara, não dá pra chegar perto dele. Aparentemente, não dá pra chegar perto dele. Simplesmente. Que isso, cara? Brrr. Ó, ele pousou. Agora dá, hein. É o bait and switch, hein. É o bait and switch. Chega e pei. Olha, conseguimos. Golden Lasso com o hipogrifo dentro. Agora a gente pega e vamos dropar esses rabbit foots aqui. Antes eu tenho que desligar meu ímã, né. Se não vou puxar. Vamos dropar um monte de rabbit foots. Perto um do outro, sabe. Pra ele comer. Tá ligado? Pra ele ir comendo. Botei. Comeu. Ó, ó. Comeu. Ele, quando ele senta, quer dizer que ele virou nosso amiguinho. Olha só. Ah, ah, ah. Que fofinho. Agora, o último passo é colocar uma séril nele. Ah, é. Shift botão direito. Aí você joga a séril aqui. Uh, ele é meu. Nós temos hipogrifo, galera. Que da hora. E olha, dá pra voar com ele. Barra de espaço. Pra cima. X vai pra baixo. É estranho isso. Não dá pra apertar shift. Se você apertar shift, você desmonta dele. Beleza? Ah, não dá pra saber se é homem ou mulher esse aqui, aliás. Mas qual que é o melhor do hipogrifo? O melhor é que você pode voar. Opa. Você voa. E ele para numa altura no céu. Ou deveria, pelo menos, né? Por algum motivo não tá. Aí você pode apertar pra W e ele vai pra frente. Ou não, né? What the fuck tá acontecendo com o meu hipogrifo? Ok. Tinha bugado. Agora sim, ó. Quando você voa, você pode ir pra frente com uma velocidade imensa. Olha só. É muito mais rápido do que voar com jetpack. Nossa, muito da hora. Eu queria muito o hipogrifo. E eu tô muito feliz que a gente conseguiu, cara. Estou muito feliz que a gente conseguiu. Muito da hora. Fora chega a dar lag. De tão rápido que a gente tá indo, as chunks não carregam a tempo. Mas ó, chegamos na nossa casa em alguns segundinhos. Eu amo o hipogrifo. Que bicho mais magnífico, não é mesmo? Que bicho mais magnífico. Eu não sei se ele despauna ou não. Eu acho que não, né? Deve ser que nem o cachorro. Nunca despauna. Às vezes o X buga também. Não dá pra descer com ele. É muito estranho. A gente pode dar armadura e um inventário pra ele, velho. Que tal a gente fazer isso rapidamente? Vamos fazer aqui. Deve ser do Ice and Fire, né? Porque ele também é do Ice and Fire. Várias coisas legais do Ice and Fire hoje. Esses Murmechs. Agora um hipogrifo. Cadê a armadura? Cadê a armadura? Eu não me lembro, cara. Armor. Vou precisar aqui de armor. Aqui, ó. Diamond Hypogrifo Armor. Precisa de um Diamond Horse Armor. Que é feito com wool, leather e tal e coisa. E agora com isso a gente transforma ela usando duas penas e uma de hipogrifo. Hipogrifo é basicamente um cavalo que voa. Então é isso que ele tá dizendo. Da hora. A gente também tem um inventário pro hipogrifo. Que eu não sei como é que funciona. Acho que é só pôr um chest nele. Como é que escreve hipogrifo? É com I. Hypogrifo. Tem um negócio feito de... Das penas do hipogrifo, caralho. Não vou matar ele não, Tardini. Olha, tem até caveiro do hipogrifo. Ô, louco, velho. Dezes and Slows Targets. Que da hora. Tem uma arma muito louca feita do... Babatana do hipogrifo. O hipogrifo tem babatana desde quando? Desde quando? Hipocampus? O que que é isso? A pessoa não é hipogrifo e um hipocampus? O que diabo que é um hipocampus? Um cérebro? É uma parte do cérebro que eu sei hipocampo. Tudo bem. Vamos colocar um chesterino nele. Opa. Chesterino. E um diamond armor. A gente tira de botão direito. Botamos aqui. Olha só. Agora tá com armadura de diamante. Nossa hipogrifo. Que da hora, né? E se a gente colocar um chest aqui... É sim, é um chest. Agora ele tem um espacinho. Olha só. Que da hora. A gente tira de botão direito. Com a mão. Tem que ser com a mão. Ah não, pode ser com um atul também. Legal. Aí a gente tem um espaço aqui de 5 vezes 3. 15 itens pra colocar dentro dela. Dele. Não sei se é homem ou mulher. Que da hora, hein? Que da hora. E sumiu aquele portal? Que porra de barulho é esse, meu Deus? Não sei. Mas já deu bastante tempo pro 19º episódio, galera. Espero que tenham gostado disso aqui. Foi muito da hora, velho. A gente avançou no mecanismo. Conseguimos explorar também. Foi muito legal. Foi muito legal. E temos um hipogrifo agora. Nosso grande amigo. Da hora, né? Então temos uma maneira de voar pelo mundo muito rápido agora. E temos uma maneira também de simplesmente voar. Tanto assim quanto no estilo criativo. Muito da hora, né? Oh fucking hell yes. Eu amo o mecanismo. Os melhores jetpacks que eu já vi. Muito bom. Então é isso, galera. Fica até o próximo episódio. Espero que tenham gostado desse. E falow, hein? Fui! Em pé!